Será que é mais importante o momento de injeção de proteína ou a quantidade de injeção de proteína para quem quer hipertrofia? Bom, a gente tem diversos estudos em relação a isso, em relação à proteína no pós-treino, em relação à quantidade de proteína no dia todo, visando essa hipertrofia muscular. E o que a gente tem de mais importante nesses estudos, trazendo esses conceitos, é que o momento de injeção é, sim, importante. Então, a gente tem muitos estudos trazendo a importância ali de um pós-treino, uma refeição que tenha quantidades importantes ali de proteína, de aminoácidos essenciais. Então, o pós-treino é interessante para a hipertrofia muscular. Mas não adianta o momento de injeção de proteína, por exemplo, ter um pós-treino, se a injeção de proteína ao longo do dia todo não for adequada. Então, essa quantidade de injeção, ela tem que ser ajustada também. A injeção de proteína, ela tem que ser fracionada ao longo do dia, em todas as refeições, que se a gente conseguir atender ali a recomendação de proteína por refeição, fracionar ao longo do dia todo. Essa injeção de proteína é mais interessante para a hipertrofia muscular. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. Não vai ser o grande milagre ali tomar o whey protein logo após o exercício de força, mas ao longo do dia não se atentar a essa injeção de proteína. Então, a gente tem que prestar atenção no momento, mas principalmente na quantidade do dia todo dessa injeção de proteína.